E aí gente? Fala pessoal! Bora começar mais um vídeo aqui na nossa viagem, nossa trip pet friendly pela Flórida. Exatamente, dessa vez esse vídeo vai ser pelo caminho ali pela Flórida Kiss. Esse destino, Matheus que achou. Fiz questão, fiz questão de ir que eu já sabia que era lindo. Eu falei pra ela, ah mas aí foge muito, meu, vamos fazer fugir, a gente ia ficar um dia só. E o pessoal falou que valia muito a pena, porque é um caminho, uma road trip, que leva você até a pontinha e depois você consegue voltar. Então assim, desde o começo até o fim, é muita paisagem bonita, então falam que vale super a pena e quem puder passar mais de uma noite também. Então bora, bora curtir Flórida Kiss pra gente. Vem? Olha onde nós chegamos. Dog Beach, Dog Beach, olha lá, já tem até um alzinho lá na praia, ó, vamos conhecer, aqui é a Dog Beach de Key West, esse lugarzinho, meu Deus do céu. Pós-praia, Armandola fazendo pose aqui só pra dar essa dica pra vocês, ó. Do lado da praia, ok, é a Dog Beach, né, tem aqui esse Lois Backyard, que pode ir com os pets, a entradinha é aqui, ó, na lateral, onde o pessoal tá vindo. Entramos numa cafeteria aqui, eles ganharam aqui um creme, um creme, um creme que é para os dogues. Ó, olha o, olha o maio dele, ó, calma, deixa aí. Ó, chegamos aqui nesse ponto turístico, que é considerado, né, é o ponto mais perto de Cuba, aqui da Flórida, né. Então, ó, é o ponto mais próximo de Cuba, 90 milhas. Pra tirar foto é isso aí, ó, é essa filhinha aí, o verrengue chique. Eu tô fora, eu não vou tirar foto, mas tô gravando pra vocês verem aí por curiosidade. Gente, essas casinhas aqui em Key West, isso é muito Estados Unidos, né, essas casinhas assim. Puts, é muito fofura, meu. Sério, dá vontade de largar tudo e vir morar por aqui. Vamos ver se minha mulher é top. Olha isso aqui no meio da rua, pessoal. Uma caixinha, escrito free. Aí você dá uma olhada, você fala, que isso, meu, cupom de desconto. Você abre aqui, vários cuponzinhos de desconto a vontade, você pega. E, meu, em várias, quer ver? Ó, um livrinho. Então, você tem desconto no passeio de barco, desconto em restaurante. Muito legal, fica a dica aí. Se tem uma coisa que americano curte, é Halloween. Mas a gente até que não viu tanta coisa, não sei se é mais pro final de outubro, né, que as pessoas... Mas os que fazem, capricham, viu? Capricham. Olha que legal. Ó. Ó, é do He-Man, né? Acho que é o esqueleto do He-Man. Ó. Olha, gente, estamos aqui, ó, no Sunset Pier, aqui na Mallory Square, que daqui a pouco vai ter o pôr do sol. Ó, vem aqui. Tem um barzinho com as cadeiras coloridas, meu, muito legal, muito legal. Nós vamos explorar mais. Aí tem um palco lá no fundo, tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor. Ó, tem um palco lá no fundo, vai rolar um show. Não sei do que, não sei se é agora, mas enfim. Que lugar gostoso. A gente vai dar uma explorada aí e eu mostro mais pra vocês. Bom, gente, ó, então saindo daquelas mesinhas coloridas que eu estava, né? É só seguir reto ali, você vai passar por vários lugares assim, ó, como se fossem umas pracinhas, sabe? Com hotel, e aí tem barzinho. Tem vários, assim, restaurantes, né? Aí tem as mesas deles só e tem uns espaços ali que tem tipo uma arquibancada pra você sentar de boa, sabe? E tem bastante carrinho, assim, de drink e tal. E aí, assim, o lugar é imperdível, é lindo demais, ó. Daqui a pouco deve ter um sol, imagina. Lindo demais, e é grandinho, viu? E lembrando, obviamente, que os pets podem frequentar. Olha que coisa linda. Acabando essa parte, mostrando pra vocês, olha que coisa maravilhosa esse lugar. Olha isso. Olha o barco ali, ó. Lindo demais, né? Lindo demais. Será que aquele ali cabe no Porto do Santos pra levar pra nós? Olha, uma das coisas que você, quando vier pra aqui, o Ash tem que provar é a torta de limão, que é uma tradição deles aqui, tipo, todo lugar tem, assim, é muito legal. E tem várias apretações. Nós pegamos essa aqui, ó, que é de, tipo, um sorvete com cobertura de chocolate. Nesse lugarzinho aqui, ó, bem fofo. Que deram até biscoitinho pro Armandinho e pra Nina, né? Ganharam biscoitinho, o Armandinho tá achando que é sorvete ele quer. Vamos provar agora. Sério, gente. Sério. Mel? Muito bom. Dê mais. Sensacional. Sensacional. Uma das melhores paradas que nós falamos por aqui. Muito bom. Olha, aqui é a pracinha principal da Mallory Square. Aqui, ó. E aí a galera fica aqui, já sentadinha, esperando o tão famoso Porto do Sol. Eu não sei se a gente vai dar sorte hoje não, viu? Eu acho que vai ser difícil. Mas, vale a pena a caída do sol ali por trás das nuvens e a mudança de cor no céu, né? Vamos ver se não somos típicos turistas comendo hot dog americano com cebola roxa. Esperando, seis doleta, seis doleta, esperando o Porto do Sol aqui não vai acontecer, mas a gente é, nós somos brasileiros e nos estimulamos. Pessoal, uma dica aqui pra parar o carro em Key West. Tiveu que passar o dia aqui, passei aqui. E os parques aqui, os lugares pra parar o carro, é bem caro, assim. Você paga 40 dólares pra deixar 10 horas. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fugir um pouco do centrinho, porque lá todas as vagas são pagas. E procurando umas ruazinhas menores. E aí você tem que tomar cuidado, porque tem essas vagas aqui, ó. Na frente da casa das pessoas tem essas vagas aqui, ó. Resident Permit. Ou seja, você não pode parar nessas vagas. Mas entre essas vagas, entre uma ou outra, sempre você acha uma vaga sim. É uma vaga convencional, tá vendo? Que não tem nenhum aviso, nada. Então é uma vaga livre. E também não tem parque nessa avenida, nessa parte que paramos. Então fica aí uma dica, você dá uma rodada legal aí, procura bem. E aí você economiza 40 doleta pra gastar por Key West e para o carro de graça. Momento tenso. Matheus tava tenso e ainda tá, ó. Como que abastece o carro? Acho que tá dando certo aqui, ó. É simples. Ele vai falando o que você tem que fazer aqui. Você tem que saber um pouquinho só de inglês. Mas você dá o Enter, aí coloca o seu cartão, coloca a senha. Você vai escolher qual combustível que você quer, ó. Você mesmo enche. E agora o Matheus só tá tenso que ele não sabe se a máquina vai avisar quando encher, né? Ou só vai começar a cair. Ou vai começar a cair. Não, ele deve disparar algum alarme, se Deus quiser. Gente, deu tudo certo. A gente teve que pedir ajuda pro rapaz aqui do lado, mas deu tudo certo. Ele avisa automaticamente que acabou, ó. Deu 57 dólares e já tá pago. Beijo, tchau. Gente, essa praia aqui chama Sombreiro Beach. É uma praia aqui de maraton que os pets são bem-vindos, né? Os doguinhos podem vir. A recomendação na placa ali na frente é que esteja sempre na coleira e na guia. Olha esse final de tarde aqui, gente. Coisa mais linda. Matheus ali nadando. Olha esse céu. Antes de ir embora, deixa eu mostrar pra vocês aonde a gente tá hospedado. Eu acho que o Matheus não mostrou pra vocês ainda, né? A gente optou por ficar em maraton, que é no meio do caminho, né? Pra Key West. Vou pedir pra Marina colocar aí o mapinha pra vocês verem. E aí aqui a gente encontrou essa hospedagem que a gente achou fofa. Eu me apaixonei de cara. Aceito os pets de qualquer tamanho, né? Dois. Não tivemos problema. Eles cobram 20 reais, 20 reais não, 20 dólares a diária por pet, né? E mais as taxas, que é comum. Bom, então a gente tá nessa 5, nesse chalézinho 5. Não tem cerca nem nada, tá gente? É aberto. Mas eu acho que tem a opção que tem tipo um quintalzinho fechado, tá? Bom, a gente achou bem amplo, muito gostoso. Tem 3 ar-condicionado, televisão, uma camona muito gostosa, a cozinha é equipada aqui. Só não tem fogão, tem micro, tem os utensílios necessários, geladeira, ok. Aí aqui a parte da pia, um banheirinho gostoso, uma duchinha. Muito de boa, gente. Foi assim, um ótimo achado, valor também, nossa, perto dos outros, compensou demais, porque Key West é muito caro. A gente não achou uma hospedagem que fosse pet friendly, que tivesse um preço ok. Aqui foi mais em conta e ficou no meio do caminho. Aqui, como a gente mostrou pra vocês, logo que a gente chegou, a gente foi no Sombreiro Beach, que é uma praia pet friendly, e fica a 5 minutos de onde a gente tá. Tem vários mercados aqui próximos, então foi ótimo. Vou colocar na legenda aqui o link pra vocês fazerem uma cotação, tá bom? Dá um tourzinho rapidinho aqui pra vocês conhecerem o restante, ó. Aí tem um barzinho também de apoio, aquelas maquininhas que você consegue pegar bebida, né, uns petiscos e tal. E um monte de casinha, gente. É uma mais linda que é outra. Tem um espaço ali de uso comum também, pra você fazer um churrasquinho se quiser. Olha lá, cada uma de uma cor. Eu não vou pra lá, porque tem um pessoal ali. Mas é um monte de casinha, todas assim coloridas, ó. Muito bonitinho. No pé da estrada, fácil de achar. A moça fala espanhol aqui. Recomendo. E o Matheus logo achou também um cafezinho grátis. Free. Cortesia. Achou a fonte da maquina ali de café. Saímos de maraton e aí, sentindo já a Fort Lauderday, onde a gente vai, a gente foram em Isla Murada, nessa Annis Beach Park, que é permitido vir com os doguinhos. Tem um, ó, tá aqui, ó. Só que sempre manter eles na colher. Ah, é. Mostrando aqui, ó. Tem até o catacaca pra você pegar qualquer incidente. Vou mostrar mais lá lá frente. Ó, então, vindo por aquela passarela grande, tem várias entradinhas. Uma dessa aqui. Tem essa partezinha aqui, ó. Tá vendo? O mar é bem calminho. Bem de boa. Fica com os doguinhos aqui. Aqui é bem rasinho, ó. Dá pra ficar aqui de boa. Só refrescando aqui pra gente pegar a estrada logo menos. E já vamos dar tchau pra vocês aqui. Esse paraíso, estamos indo. E agora temos nosso próximo destino, que vai ser? Fort Lauderday. Até trava a língua. Lauderday. Fort Lauderday. Exato. Então, o próximo episódio vai ser por lá. E espero que vocês tenham gostado daqui. De ter curtido um pouquinho com a gente aqui em Florida Keys. Conhecer o corpo de Key West, Marathon. A gente adorou. Muito legal, muito legal. Voltaria muito pra fazer motor home. Adorei. Com certeza. É isso, gente. Beijo. Tchau pra vocês. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Tchau.